Lá vem você Se é você que completa minha vida E as noites lindas de prazer Você é Meu grande amor, minha novela preferida Eu sem você não sou nada nessa vida Vamos viver esse amor até o fim Está na cara O nosso amor não tem fronteiras, é assim Sou louco por você, você por mim Vamos viver esse amor até o fim Quando o amor Que você quiser voltar A porta vai estar aberta pra você me amar Quando o amor Que você quiser voltar A porta vai estar aberta pra você me amar Lá vem você Com essa história de dizer Não quero não Se é você que manda, manda No meu coração Minha vida o que me importa é só você Sempre te amei Tu sabes bem, isso é verdade Minha querida Se é você que completa minha vida E as noites lindas de prazer Você é Meu grande amor, minha novela preferida Eu sem você não sou nada nessa vida Vamos viver esse amor até o fim Está na cara Nossa dor Nossa dor não tem fronteiras, é assim Sou louco por você, você por mim Vamos viver esse amor até o fim Quando o amor Que você quiser voltar A porta vai estar aberta pra você me amar Quando o amor Que você quiser voltar A porta vai estar aberta pra você me amar A porta vai estar aberta pra você me amar Lá vem você